Amigo, eu te anuncio, nós somos essa outra vez E tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais E tu és, tu és, eu já escuto os teus sinais Na manga rosa das paixões que vem de dentro Tu me enxergando pra voltar no meu cantal No cavalo, no peito, no cabelo, no vento Só parando no sangue, no banco Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais